Bom galera, eu tô aqui no vídeo do Zê Urlan pra escolher o próximo participante aí do Pequenos Youtubers Grandes Sonhos, beleza? Mano, velho, deixa o like galera, primeiro já deixa o like, eu tô gravando, olha o horário galera, 2 horas da manhã mano, eu tô gravando o vídeo, ok? Só pra ajudar vocês, beleza? Então já deixa o like aí e vamos pegar aqui o próximo aí, mano, muito obrigado velho, ele tá quase nos 700 inscritos a meta que eu falei, ok? Vocês são muito fodas, deu mais de 55 likes, então vamos vir aqui mano, 50 comentários velho, a maioria vem pelo Xande, ok? Então eu vou escolher daqui o próximo a ser divulgado, beleza? E vai continuar sendo assim mano, tá ligado? Bom, vamos escolher aqui velho, hum, acho que eu vou nesse Álvaro Souza mano, deixa eu dar uma olhada nos outros aqui Breno Hunter Mano, vamos nesse Mastercraft aqui velho É, vai ser ele, bom galera, se você também quer ser divulgado mano, é só você ir no canal que foi hoje, que no caso vai ser do Mastercraft No vídeo dele, que eu vou deixar no último vídeo dele, comentar, vim pelo Xande, se inscrever no canal dele, que eu vou tá conferindo e quero ser divulgado, beleza? Bora pro vídeo Música Bom galera, eu já tô aqui no canal do Mastercraft, beleza? Bom, vocês vão chegar aqui como eu sempre faço, se inscrever e ativar o sininho, beleza? Ativa sempre o sininho, ok? E aqui tá os vídeos dele mano, nova intro, o que acontece se o canal aumentar, etc E provavelmente ele começou o canal dele há pouco tempo mano, vou até dar uma olhada aqui no sobre Ah, abril de 2016, mano, é pouco tempo velho Ele tá com 108 inscritos E ele tem uns vídeos até da hora mano, então passa lá no canal dele, beleza? Se você quer ser divulgado mano, você vai ter que vir aqui, nesse último vídeo dele, nova intro E comentar, ok? Vim pelo Xande, quero ser divulgado, dá like no vídeo E se inscrever no canal, que eu vou tá conferindo tudo isso pra você ser divulgado, ok? Aqui tá o canal do Mastercraft mano, 234 Vão lá, ok? Bora ajudar todo mundo aí, deixa o like nesse vídeo, deixa o like no vídeo dele Tamo junto galera, muito obrigado aí pelo apoio que vocês estão dando no canal Vocês são fodas, até o próximo vídeo, valeu, valeu